No vídeo de hoje você irá conhecer a história de vida do astro Michael Landon, famoso por três grandes séries clássicas da televisão mundial. O rancheiro Little Joe no seriado de western Bonanza, o fazendeiro Charles Ingalls no épico Os Pioneiros e o anjo Jonathan Smith em Um Homem Que Veio Do Céu. Fato sobre sua infância, carreira, esposa e filhos. Antes um rápido recado. Quando comecei a postar vídeos no YouTube, não esperava a tamanha repercussão do canal. Foi uma grata surpresa? Se você acha que o canal Adilson Brilho Estelar merece chegar aos 100 mil inscritos, 100 mil estrelas neste universo, então deixe seu like e se inscreva no canal. E muito importante, deixe seu comentário sobre o vídeo e as lembranças que ele lhe trouxe. Grato por sua atenção e um like estelar para você. Eudine Maurício Auroitz, mais conhecido pelo nome artístico de Michael Landon, nasceu no bairro de Forest Hills, na cidade de New York, Estados Unidos. Em 31 de outubro de 1936. Sua única irmã se chamava Evelyn, nascida em 12 de novembro de 1933, três anos mais velha que o irmão. Seu pai se chamava Yelai Auroitz Maurice, ele era judeu-americano, foi publicitário e gerente de teatro, e nos anos 1920 apresentou um programa de rádio. Sua mãe era irlandesa católica e se chamava Kathleen Ignatius Auroitz, mais conhecida como Peggy, foi ex-atriz de comédia musical da Broadway. Quando Michael tinha quatro anos, ele e sua família mudaram-se para a cidade da Filadélfia, no subúrbio de Collingswood, que fica situado no estado de New Jersey. A sua infância foi conturbada. Sua mãe tentou o suicídio por diversas vezes. Ela foi diagnosticada com transtorno bipolar, que se caracteriza pela alternância de períodos em que a pessoa fica mais exaltada, com episódios de depressão e de normalidade. Michael, neste período de sua infância, sofreu de anurese noturna, que é a perda involuntária de urina durante o sono, muito comum em crianças. Sua mãe ficava muito brava e colocava na janela do seu quarto os lençóis molhados, enquanto ele ainda estava estudando. Então ele saia correndo à escola para recolher os lençóis, antes que seus coleguinhas pudessem ver. Outro fato que marcou muito sua infância foi por seu pai ser judeu. Por este motivo, sofreu bullying pelos coleguinhas na escola. Na época, havia muita intolerância religiosa na cidade. Gostava de ir a um pequeno lago próximo de sua residência. Brincava sozinho com barquinhos de brinquedo, lia histórias em quadrinhos e falava consigo mesmo. Na escola, quando tinha que ler algum livro e resumi-lo, inventava uma história. E era tão convincente que os professores apenas diziam que não se lembraram do livro em questão e sempre recebia uma ótima nota, um prenúncio de sua futura bem-sucedida carreira como escritor e roteirista. Confira este registro raro da família Auroitz. Em sua juventude, muitos caçoavam o fato de ser um garoto magro. Então, começou a se interessar pelos esportes. E na escola, se destacou como atleta, o que lhe garantiu uma bolsa de estudos na University of Southern California. Ele era canhoto e sua especialidade era o lançamento de dardos. Porém, um certo dia, durante um treinamento, rompeu os ligamentos do ombro, que o impediria de participar de competições de dardo novamente. Mas este fato não o impediu que continuasse a praticar exercícios e continuasse a se dedicar ao esporte, como por exemplo, jogar tênis, boxe e corrida. A sua altura, 1,75m. Antes de tentar a carreira artística, trabalhou em diversos ramos para garantir alguma renda. Foi vendedor de cobertores, arranjou emprego em um posto de gasolina e estoquista em uma loja de departamentos. E ainda, descarregava vagões de carga em um depósito. O ator adquiriu o hábito do tabagismo e fumava quatro maços de cigarro por dia. A sua vida estava para mudar e tomar um novo rumo. Um amigo o convidou a fazerem teste para ator. Michael conseguiu a vaga. Seu amigo, não. Participava em todas as peças de teatro que lhe chamavam. Porém, seu nome de registro de nascimento, Eugene Maurice Horowitz, não soava muito bem para alguém que queria se destacar. Começou a usar o pseudônimo de Mike Laney. Mas Screen Actors Guild, que é a Federação Americana de Artistas de Rádio e Televisão, disse que o nome já estava em uso. Foi então que começou a usar o nome artístico conhecido por todos os fãs do astro, Michael Landon, com melhor sonoridade. Uma curiosidade, o ator sempre alegou em entrevistas ter escolhido seu nome artístico, Michael Landon, na lista telefônica de Los Angeles. Nos anos 1950, o ator foi requisitado para inúmeras participações em filmes para a televisão, principalmente comédias românticas e faroeste, mas sempre sem muito destaque nas produções. Sua primeira esposa se chamava Dodie Levi Fraser. Ela era secretária jurídica. O casamento ocorreu em 11 de março de 1956. Michael tinha 19 anos e Dodie tinha 25. Dodie era viúva. O casal não teve filhos biológicos. E Michael criou o filho de Dodie, de outro casamento chamado Mark. O casal ainda adotou outro filho, Josh, ainda bebê, em 1960. Finalmente, uma boa oportunidade em sua carreira artística, a American International Pictures, famosa por produzir filmes independentes e de baixo orçamento, geralmente destinados ao público adolescente, entre as décadas de 1950 a 1970, estava produzindo um filme destinado ao público juvenil, O Lobisomem Adolescente, Produção de 1957. E a produtora escolheu o ator, então com 20 anos de idade, para o papel principal. Interpretando um adolescente, Tony Rivers, que enfrentava as transformações causadas pela juventude e procura por ajuda. Um médico lhe oferece tratamento, porém o maléfico médico realiza experimentos secretos de regressão para transformá-lo num cruel lobisomem. Você reconhece o médico? É o ator Witt Bissell, famoso por interpretar o general Haywood Kirk, no espetacular seriado dos anos 1960, O Túnel do Tempo. Outro ator ainda principiante, que fez uma ponta no filme, como um policial, é Guy Williams, que viria a ser o astro e galã do seriado Zorro, como o herói Zorro e Dom Diego de la Vega, e Perdidos no Espaço, com o professor Robinson. Ainda no ano de 1959, participou do elenco principal de um clássico de western, A Lenda de Tom Dooley, da Columbia Pictures, filmado em preto e branco. A produção é baseada em fatos reais em uma canção estadunidense. Nesta foto, ao lado da atriz, Jo Moreau. No dia 25 de fevereiro de 1959, seu pai, Yalai Maurício Horowitz, faleceu, aos 62 anos de idade. O ano de 1959, também lhe trouxe a sua grande oportunidade artística. Um novo seriado televisivo estava sendo produzido pela NBC, a National Broadcasting Company, o seriado de western Bonanza, série de grande sucesso no mundo inteiro. e os astros Lorne Green, Pernell Roberts, Dan Blocker e Michael Landon, receberam um dos maiores cachês televisivos da época. O seriado Bonanza foi criado pelo grande roteirista e produtor de Hollywood, David Dorthort, visto aqui nesta foto como o elenco principal. David Dorthort também é responsável pela criação de outra série de grande sucesso, Chaparral. Quando a escolha do elenco estava quase completa, os produtores queriam um ator jovem e desconhecido do público para interpretar um dos personagens principais. E o próprio David Dorthort ofereceu a Michael Landon o papel de Joseph Cartwright, que era chamado por todos de Little Joe, o caçula dos irmãos Cartwright. Seu personagem se caracterizava por ser brincalhão, corajoso, sensível e um tanto impiantoso. A escolha de um ator tão jovem para uma série televisiva foi uma grande jogada de marketing, já que muitos seriados atraíam apenas o público adulto e a NBC queria atrair o público juvenil também. A estratégia deu muito certo. Michael era o ator do elenco de Bonanza que mais recebia cartas dos fãs, principalmente do público juvenil, que agora podia se identificar com um ator de mesma faixa etária. Sua irmã Evelyn Orowitz, que tinha o apelido de Vicky e o nome artístico de Victoria King, foi Miss New Jersey em 1954. Ela tentou a carreira de atriz, mas não seguiu adiante. Foi alfaiate, estilista e maquiadora. Evelyn teve uma filha e vivia com sua mãe, Kathleen. Michael nunca deixou faltar nada a elas e tiveram uma vida confortável proporcionada por ele. A união do casal Michael e Doge Levi Fraser chegou ao fim, após seis anos, quando aconteceu o divórcio em dezembro de 1962. Anos mais tarde, o ator revelou que seu casamento com Doge terminou porque eram muito jovens na época. Ainda no mesmo ano, de 1962, Michael Landon, então com 26 anos, conhece a jovem atriz Marjorie Lynn Noy, de 29 anos. No mês de janeiro de 1963, o casal viajou até o México para se casar. Foi uma cerimônia simples e o casal teve quatro filhos biológicos e uma filha de Illinois, de seu casamento anterior. O elenco principal de Bonanza viajava pelos Estados Unidos em apresentações ao vivo, onde os fãs podiam ver de perto seus heróis da TV. O astro Pernel Roberts, após cumprir seus cinco anos de contrato, resolveu deixar a série em meio a divergências com a produtora e roteiristas, e foram feitas tentativas para que outros artistas ocupassem seu lugar na série. Nos últimos anos de Bonanza, Michael, além de atuar na frente das câmeras, dirigiu, produziu e roteirizou alguns episódios. Mas a morte repentina do astro Dan Blocker por embolia pulmonar com apenas 43 anos de idade abalou profundamente Michael Landon, pois ambos, além de colegas de elenco, eram amigos na vida real. Dan Blocker era insubstituível. Michael convenceu Pernel Roberts a retornar para a série e gravar o primeiro episódio da 14ª temporada. Mas os produtores e roteiristas de Bonanza negaram o retorno do astro. Bonanza chegou ao fim com a 14ª e última temporada. Num total de 430 episódios, Michael Landon participou de todas as temporadas. O criador do mapa de Bonanza. O icônico mapa em chamas da abertura do seriado Bonanza foi criado pelo ilustrador de cenografia Robert Temple Ares. Robert realizou trabalhos para a Metro Goldemire no Clássico Benhor e também para a Paramount, a produtora de Bonanza, e ainda para a Warner Brothers e a Disney. Mas sua maior criação, sem dúvidas, é o mapa em chamas que mostra a localização do Rancho Ponderosa, a residência do clã Catrui. O mapa original de Ponderosa criado por Robert ficou durante décadas na casa do criador e produtor de Bonanza, David Dorthorth. David Dorthorth faleceu em 5 de setembro de 2010 com 93 anos de idade. Após seu falecimento, a sua família doou o mapa de Bonanza ao Altry National Center of the American West para exposição permanente ao grande público. Robert, após 50 anos, visitou seu trabalho mais famoso. Foram um total de três visitas, sempre emocionado ao contemplar sua obra de arte. Ele também foi um incrível ilustrador de livros religiosos. O talentoso ilustrador Robert Temple Ares faleceu em 2012 aos 98 anos de idade. Após o término do seriado Bonanza em 1973, mais uma vez a NBC convidou Michael a participar do elenco principal de outro grande sucesso da televisão mundial, Os Pioneiros. Inicialmente foi gravado um episódio piloto que obteve altos índices de audiência em sua estreia. Este seriado televisivo foi baseado na série de livros de sucesso Infanto Juvenis Little Rouse and the Pride da escritor estadunidense Laura Elizabeth Ingalls Wilder que narrava suas histórias reais de vida retratada em suas maravilhosas obras literárias. Little Rouse and the Pride que numa tradução livre significa pequena casinha na pradaria e no Brasil recebeu o título de Os Pioneiros. Na história interpretou Charles Ingalls que juntamente com sua família havia se mudado das planícies do Kansas no final da década de 1870 para a cidade Walnut Grove que fica situada no estado de Minnesota na região centro-oeste dos Estados Unidos. A família ruma para uma nova vida em busca de oportunidades e enfrenta os mais diversos percalços como as diferenças sociais e discriminatórias além do clima diverso da região onde constrói seu lar o seriado mostrava a importância da família o valor da amizade entre as pessoas honra e dignidade. Apresentando um elenco incrível e carismático que marcou época na televisão mundial a linda atriz Karen Grassl interpretou Caroline Ingalls a esposa de Charles Ingalls e as filhas do casal foram interpretadas pelas atrizes mirins Melissa Gilbert como Laura Ingalls Melissa Sue Anderson como a Mary Ingalls e as gêmeas Lindsay e Sidney Greenbush que se revezavam nas gravações como Carrie Ingalls isso mesmo irmãs que se alternavam durante as gravações do seriado. Com o tempo e novas temporadas a família foi aumentando estavam também no elenco principal Catherine McGregor como Harriet Olson Richard Bull como Nelson Olson e Alison Earl Green como Nelly Olson e o simpático e ilário ator Victor French como o Sr. Edwards Michael se tornou produtor diretor e roteirista da série que alcançou altos índices de audiência durante toda a sua exibição nesse registro instruindo a atriz Melissa Sue Anderson as filmagens externas foram realizadas no Big Sky Movie Ranch na cidade de Simi Valley no estado da Califórnia onde a cidade cenográfica de Walnut Grove foi construída outra curiosidade é que muitas das cenas internas foram gravadas nos estúdios da Paramount Studios em Los Angeles, Califórnia deste registro com o ator Victor French o Sr. Edwards Michael Landau estava tão envolvido com a produção da série que mesmo com a perna imobilizada estava presente nas gravações outra curiosidade bastante interessante quando Michael era mais jovem assistiu o filme Sansão e Dalila com o astro Victor Mathuri e a linda atriz Red Lamar adorou tanto o filme e o marcou profundamente que passou a acreditar que quanto mais o seu cabelo crescia mais forte ele se tornava esse depoimento foi dado em uma entrevista para a televisão Nestes raros registros instruindo seu dublê para uma cena que viria a ser gravada em seguida No ano de 1979 o seriado Os Pioneiros recebeu um importante prêmio da People's Choice Awards como melhor série dramática confira este registro raro de Michael e parte do elenco e ainda foram muitos outros prêmios durante os anos de exibição do seriado Apesar do astro parecer um homem sério nas telas ele era na verdade muito brincalhão com todo o elenco e produção carismático de riso fácil e gostava de ver o sorriso de todos depois de alguma cena onde houvesse alguma tensão Michael inventava brincadeiras que deixava todos mais tranquilos em 1982 sua mãe Kathleen Ignatius Orwitz faleceu aos 73 anos de idade Michael nunca desamparou sua mãe e lhe proporcionou uma vida confortável nas cenas em que o ator tinha que chorar as suas lágrimas eram reais ele dizia que para isso acontecer pensava em seu pai Eli Orwitz Maurice e seu amigo de bonanza Dan Blocker ainda no ano de 1982 a união do casal Michael e Marjorie Linoe terminou após 20 anos e no final do ano de 1982 durante as gravações do seriado Os Pioneiros conhece a sua terceira e última esposa Cindy Clérico que era maquiadora do elenco do seriado na época Michael tinha 46 anos de idade e Cindy 25 o casal vivia em sua casa em Malibu, Califórnia nos Estados Unidos e tiveram dois filhos biológicos o ator Victor French o senhor Eduardes na série era seu grande amigo e confidente na vida real a amizade de longa data entre os astros começou no set de bonanza durante uma das muitas participações especiais de Victor Michael Landon além de atuar no seriado Os Pioneiros dirigiu 87 episódios permaneceu como produtor executivo roteirista e diretor ocasional e apareceu em quase todos os episódios da série o seu amigo Victor French o senhor Eduardes dirigiu 18 episódios foram nove temporadas no total de 204 episódios e mais quatro especiais durante oito anos de 1974 a 1982 o carisma e fama de Michael Landon o tornou um dos atores mais bem pagos de Hollywood estampou várias capas de revistas e foram diversos convites para programas de variedades e entrevistas na televisão uma grande celebridade estadunidense realizou uma série de campanhas publicitárias para gigante das câmeras fotográficas Kodak um baita retorno financeiro para Michael recebeu uma tão merecida estrela na calçada da fama a cerimônia foi realizada em 15 de agosto de 1984 no ano de 1982 Michael Landon coproduziu o filme Love is Forever também conhecido como Comeback ou ainda Passion and Valor a produção foi filmada na Tailândia e Laos dois países asiáticos estava na produção a esposa do rei do rock Miss Priscilla Presley e a atriz de filmes adultos Laura Ginzer que recebeu outro nome nos créditos Moira Shen é um filme de drama e aventura baseado nas experiências do jornalista australiano John Evergan no Laos e na Tailândia O ator se preparava para estrelar um novo seriado de sucesso ao qual também dirigiu produziu e escreveu diversos episódios produzida pela Michael Landon Productions do próprio ator a nova série teve o título original de High Way to Heaven que no Brasil recebeu o título de O Homem que Veio do Céu e convidou seu grande amigo o ator Victor French para participar da série Michael interpretou o personagem de Jonathan Smith um anjo que veio à Terra com o objetivo de ajudar as pessoas e demonstrar o valor da família amizade e o bem-estar do próximo em uma de suas missões conhece o ex-policial Mark Gordon interpretado por Victor French que entende os motivos nobres de Jonathan e resolve ajudá-lo o seriado foi um grande sucesso Michael Landon conseguia tocar o coração das pessoas com histórias simples e acreditava que havia público para isso antes de entrar para a televisão vivenciou situações que forjaram seu caráter e sabia o que seu público desejava assistir como seus personagens ele era bom para as pessoas era modesto exaltava a decência e a devoção ao trabalho e à família certa vez perguntaram ao ator de onde ele tirou a ideia para o seriado e Michael respondeu a inspiração para o seriado O Homem que Veio do Céu foi durante um engarrafamento no trânsito quando percebi as pessoas mal-humoradas e buzinando sem parar e disse a mim mesmo talvez haja uma maneira de mostrar às pessoas um modo de vida melhor quando apresentou a ideia aos produtores eles acharam ridículo mas que vindo de Michael Landon certamente seria um sucesso no início de 1989 seu amigo o ator Victor French foi diagnosticado com um câncer no pulmão ele era um fumante inveterado e sua saúde debilitou-se muito e o ator veio a falecer no dia 15 de junho de 1989 com apenas 54 anos de idade Michael ficou muito abalado com o falecimento de seu grande amigo neste mesmo ano o seriado o homem que veio do céu chegou ao fim a produção durou de 1984 a 1989 num total de 5 temporadas e 111 episódios seu outro grande amigo foi o astro de bonanza Lorne Green o Ben Catruy a amizade deles durou até o encontro final Lorne Green estava hospitalizado para uma cirurgia de úlcera hemorrágica e durante a recuperação no hospital desenvolveu pneumonia Lorne sofreu uma parada respiratória seguida de parada cardíaca e veio a falecer no dia 11 de setembro de 1987 aos 72 anos de idade Michael comentou sobre seu último encontro com um amigo peguei a mão dele na minha e segurei ele olhou para mim e lentamente começou a fazer uma queda de braço como costumávamos fazer e abriu um sorriso e acenou com a cabeça e tudo estava bem acho que ele queria que eu soubesse que estava tudo bem ele foi bem com a try até o fim o ator estava envolvido em outro projeto televisivo Us que em tradução para o português significa nós gravado em meados do ano de 1990 no enredo seu personagem Jeff Ace foi preso injustamente ao ser acusado de roubar um colar de joias e depois de 18 anos é finalmente libertado e tenta voltar ao convívio de seu esposo e filho foi gravado apenas um episódio no final do ano de 1990 estava esquiando com a família na cidade de Park City no estado americano de Utah e começou a sentir fortes dores no estômago foi levado ao hospital e vários exames foram realizados as suspeitas é de que seria uma úlcera estomacal mas o diagnóstico câncer pancreático terminal em maio de 1991 o astro foi entrevistado no programa de variedades The Tonight Show Staring Johnny Carson e fala ao grande público o diagnóstico de sua doença os seguintes dizeres são seus pouco antes de sua morte eu acredito em Deus eu acredito na família eu acredito na verdade entre as pessoas eu acredito no poder do amor disse ele acredito que realmente fomos criados a imagem de Deus que Deus está em todos nós portanto lido com o Deus que realmente conheço e a você quando preciso pedir perdão não peço a um Deus do céu isto é muito fácil peço a você enquanto durar a vida é bom lembrar que a morte está chegando e é bom não sabermos quando isso nos mantém alertas nos lembra de viver enquanto temos a chance alguém deveria nos dizer logo no início de nossas vidas que estamos morrendo então podemos viver a vida até o limite a cada minuto de cada dia faça isso eu digo o que você quiser fazer faça agora Michael Landon faleceu em 1º de julho de 1991 com apenas 54 anos de idade vítima de câncer de fígado e pâncreas está sepultado no cemitério Hillside Memorial Park na cidade de Cover City no condado de Los Angeles Califórnia Estados Unidos no mausoléu da família e é uma placa com os seguintes dizeres devotado marido pai e avô ele aproveitou a vida com alegria ele deu a vida generosamente ele deixa um legado de amor e risos no subúrbio de Collinswood que fica situado na cidade da Filadélfia onde o astro viveu parte de sua infância fãs realizaram uma homenagem com uma placa de bronze no Knad Park onde Michael costumava ficar sozinho o local fica próximo de sua antiga residência sua primeira esposa foi Doge Levi Fraser o casamento ocorreu em 11 de março de 1956 o ator tinha 19 anos e Doge tinha 25 ela era viúva e não tiveram filhos biológicos ele criou o filho de Doge de outro casamento chamado Mark o casal ainda adotou outro filho chamado Josh ainda bebê em 1960 a união do casal chegou ao fim após 6 anos quando aconteceu o divórcio em dezembro de 1962 Doge foi atriz e secretária jurídica e Doge faleceu em 5 de julho de 1994 aos 61 anos de idade Mark o filho de Doge nasceu no dia 1º de outubro de 1948 e faleceu em 11 de maio de 2009 fez 3 participações em filmes e um deles é Us Josh nasceu em 1960 e não há informações sobre a sua vida ainda no ano de 1962 após se separar de Doge Michael então com 26 anos se casa novamente conheceu a jovem atriz Major Lin Noi de 29 anos e no mês de janeiro de 1963 o casal viajou até o México para se casarem foi uma cerimônia simples o casal teve 4 filhos biológicos e uma filha de Lin Noi e seu casamento anterior essa união durou 20 anos chegando ao fim em 1982 Lin Noi faleceu em 26 de novembro de 2015 aos 82 anos de idade sobre seus filhos Sherry Ann Pantrelli nasceu no ano de 1953 é filha do casamento anterior de Lin Noi ela tinha 9 anos quando sua mãe e Michael se casaram Leslie Lander Matheus nasceu em 1962 fez pequenas participações no seriado Os Pioneiros entre 1975 e 1981 e como a professora Eta Plum de 1982 a 1984 ela é casada e tem 4 filhos não seguiu a carreira artística e atualmente é psicóloga Michael Landon Jr. é um dos seus filhos mais famosos atuou produziu e dirigiu mais de 30 filmes fez participação no seriado Os Pioneiros e namorou a atriz Melissa Gilbert que interpretou Laura Ingalls atuou como o personagem Benjamin Cartwright no filme para a televisão Bonanza The Next Generation do ano de 1988 e interpretou o mesmo personagem em dois outros filmes para os quais ele também escreveu o roteiro Bonanza The Return de 1993 e Bonanza Under Attack de 1995 ele também apresentou a retrospectiva Back to Bonanza um documentário do programa que foi ao ar em 1993 Michael Landon Jr. é casado e tem 3 filhos Michael Landon The Father I Know que em tradução livre fica O Pai Que Eu Conheci é um filme de drama biográfico feito para a televisão americana no ano de 1999 dirigido por Michael Landon Jr. documentando sua infância privilegiada mas muitas vezes problemática como filho do ator escritor e diretor de televisão Michael Landon O filme é estrelado por John Schneider como Michael Landon Shauna Landon nasceu em 4 de dezembro de 1971 já atuou como atriz e atualmente é corretora de imóveis em Los Angeles ela tem duas filhas Shauna tinha um filho chamado Dylan Lupia que foi atropelado por um ônibus enquanto andava na beira da estrada o motorista alegou não ter visto nada e parou o ônibus muitos quilômetros adiante Dylan faleceu no local com apenas 24 anos de idade Christopher Landon nasceu em 27 de fevereiro de 1975 ele é escritor produtor e diretor de filmes e assumiu sua homossexualidade publicamente em 1982 se separou de sua segunda esposa Lynn Noi e no final do mesmo ano de 1982 durante as gravações do seriado Os Pioneiros conhece a sua terceira e última esposa Cindy Clerico que era maquiadora do elenco do seriado na época o ator tinha 46 anos de idade e Cindy 25 o casal viveu em sua casa em Malibu, Califórnia Estados Unidos e tiveram dois filhos biológicos atualmente Cindy vive em Los Angeles Califórnia Estados Unidos ela é produtora de filmes e não se casou novamente Jennifer Rachel Landon nasceu em 29 de agosto de 1983 estreou como atriz aos 5 anos de idade em um dos episódios finais do seriado O Homem Que Veio do Céu e também no episódio piloto de Us atuou em mais de 15 produções para a televisão e continua na sua carreira artística Sean Matthew Landon nasceu em 1986 ele é corretor de imóveis em Malibu uma influente cidade em frente à praia localizada no noroeste do condado de Los Angeles na Califórnia costa oeste dos Estados Unidos Grato por assistir o vídeo até aqui ajude o canal a chegar a 100 mil inscritos 100 mil estrelas neste universo se inscreva e comente o que achou do conteúdo meu muito obrigado de coração e um like estelar pra você e um like estelar